Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo, nós vamos resolver um exercício pelo método dos deslocamentos para estruturas hiperestáticas, em teoria das estruturas. Nós temos aqui uma viga que tem 12 metros de comprimento, 3 apoios, caracteriza uma condição de 4 reações, 2 nesse apoio da esquerda, 1 reação no apoio central e mais 1 reação no apoio da direita. Um carregamento no primeiro trecho, uma força pontual atuando na metade desse segundo comprimento. Então, eu já fiz aqui uma representação básica de como vai ser a nossa distribuição e aqui eu engasto, tiro esse apoio, faço como se fosse um engastamento, travando a estrutura. E nesse travar da estrutura, nós vamos criar aqui um beta 1, 0, como nós vamos chamar. Esse beta 1, 0 é o que vai trazer depois para nós as respostas com relação ao cálculo das reações e poder construir os diagramas. Então, aqui nós temos uma primeira região, que é uma região de um carregamento distribuído, um comprimento L1, e aqui uma força pontual atuando exatamente na metade desse comprimento, que seria o comprimento L2. Feito isso, o que eu faço aqui? Como ela está engastada, eu vou separar em dois trechos. O primeiro trecho aqui, o L1 vale 5, o carregamento vale 15 kNm. Aqui, nossa força P é uma força de 60 kNm, um comprimento total de 7 m. Então, nós vamos fazer uma análise separada para cada um deles, para poder obter as reações de apoio. Então, começando aqui, você vai identificar este apoio, você vai colocar ali, vou chamar de VA, 0, seria na primeira operação, aqui, eu vou colocar um VB, 1, 0. Coloquei B, 1, 0, porque eu tenho este outro aqui, que acabei desvinculando, por causa que eu engastei, que eu vou chamá-lo de VB, 2, 0 também. Então, este VB, 1, 0 com o VB, 2, 0, vai caracterizar a resposta para o VB. E este outro apoio aqui, nós vamos ter o VC, 0. Momentos. Como nós fizemos o engastamento, ela vai criar aqui um momento MB, 1, 0. E, deste sentido contrário aqui, ele vai ter um MB, 2, 0. E, nesta junção, é que nós vamos fazer o cálculo para cada um dos trechos de forma separada. Vamos precisar trabalhar com a tabela de momento de engastamento perfeito para cada um dos elementos aí. Então, nós vamos criar aqui quem vai ser o nosso MB, 1, na condição 0, quem vai ser o nosso VA, também, na condição 0, e quem vai ser o nosso VB, 1, na condição 0. Tudo isso aí, você vai tirar da tabela do momento de engastamento perfeito que eu já vou mostrar. Mesma coisa, você vai fazer para este trecho aqui. Então, para este trecho, nós vamos precisar do MB, 2, 0. Nós vamos precisar do VB, 2, 0. e do VC, 0. Então, nós temos algumas reações aí para poder calcular utilizando a tabela do momento de engastamento perfeito. No primeiro trecho, nós temos ali um carregamento distribuído uniforme onde o engastamento está do lado direito. Então, aqui a tabela do momento de engastamento perfeito. A gente vai observar aqui o MB, ele é igual a menos QL quadrado sobre 8. A reação RA, ela vai ser 3 vezes QL sobre 8 e a reação RB vai ser 5 QL sobre 8. Então, eu vou passar estes elementos todos para onde? Todos para as nossas equações aqui. Então, o MB, 1, vai ser menos Q vezes L1 ao quadrado sobre 8. O nosso VA0, como eu falei, ele é 3 QL sobre 8. E o nosso VB, 1, vai ser 5 QL sobre 8. 5 QL, no caso L1, sobre 8. Então, nós já construímos as relações do momento de engastamento perfeito para o lado esquerdo da nossa viga. Vamos fazer a mesma coisa para o lado direito. Então, nós temos agora um engastamento do lado esquerdo aqui, um comprimento de 7 metros, uma força atuando na metade desse comprimento. Este caso que está aqui. Uma força atuando na metade do comprimento, o engastamento é do lado esquerdo. Então, você vai vir nesta tabela aqui. Então, o teu momento, ele vai ser um 3 PL sobre 16. A tua reação do lado esquerdo vai ser um 11 P sobre 16. E a tua reação do lado direito vai ser um 5 P sobre 16. Então, vai ficar um MB2, vai ser 3 PL sobre 16. O VB2 vai ser um 11 P sobre 16. E um VC0 de 5 P sobre 16. E nós vamos substituir cada um deles agora para poder obter os resultados. Então, aqui, um carregamento é de 15. Ele vai ficar menos 15 vezes o comprimento ali ao quadrado, que é 5 sobre 8. Esse aqui vai ficar 3 vezes o carregamento de 15, vezes o comprimento de 5 sobre 8. E aqui, 5 vezes o carregamento, que é 15. O comprimento é 5, dividido por 8. Mesma coisa, vamos proceder para o outro trecho. Vai ficar um 3 vezes... A força ali é de 60. O comprimento é 7. Dividido por 16. No caso, o VB2. A força é 60, dividido por 16. E a mesma coisa aqui. 5 vezes 60 sobre 16. E nós vamos encontrar todos esses valores aqui. No caso, esse elemento ficou menos 375 sobre 8. Esse aqui vai ficar 225 sobre 8. Esse aqui vai ficar 375 sobre 8. Para o VB2, nós vamos ter 1260 sobre 16. 660 sobre 16. E 300 sobre 16. Tendo isso já montado, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar uma equação utilizando esse elemento aqui. β10 vai ser igual ao MB1 na condição 0, mais o MB2 na condição 0. Fazendo o cálculo aqui, β10 vai ser menos 375.8, mais o MB2, que é 1260.16. Vou deixar indicado em forma de fração. Nós vamos chegar aqui no β10 de 510 sobre 16. E agora nós vamos proceder para poder fazer a análise com relação à rotação desse elemento. Que é daí que nós vamos tirar o nosso resultado com relação às reações de apoio. Montei aqui a placa onde nós vamos girar. É exatamente essa placa. Nós vamos provocar aqui uma rotação unitária. Que nós vamos chamar de β11. Essa rotação unitária. Que vai provocar nesse primeiro trecho esse deslocamento unitário angular. A mesma coisa vai ocorrer do outro lado. Lembrando que elas estão travadas aqui, né? Como nós tínhamos feito anteriormente. E aí o que vai acontecer? Nós temos agora, quando está, esse deslocamento for provocado. Nós temos aqui, vai aparecer uma reação que eu vou indicar para cima. Que eu vou chamar de VA1. Uma reação aqui que eu vou chamar de VB1. Uma outra reação aqui, aliás, VB1, né? Uma outra reação aqui que eu vou chamar de VB21. Que seria referente a esse deslocamento. E uma reação aqui que eu vou chamar de VC1. Então, fase 0, fase 1. Os momentos, nós vamos ter, nesse caso, um momento que eu vou chamar de MB1. E um outro momento aqui, que eu vou chamar de MB21 também. Os dois estão na mesma fase. E aí eu vou precisar agora escrever cada um deles. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Só que agora eu vou pensar em termos de rotação unitária. Então, eu vou ter lá um MB1, um MB, ou melhor, um VA1. E um VB1, 1. Mesma coisa do lado de cá. Nós vamos ter um MB2, fase 1, um VB2, fase 1, e um VC, fase 1. Quais vão ser esses elementos? A gente vai ter que olhar agora as reações para as deformações unitárias. Este trecho está engastado do lado direito. Este trecho está engastado do lado esquerdo. Então, vamos ver. Engastado do lado direito, está aqui. Com apoio do lado esquerdo. Seria esse cara aqui. Então, nós temos aqui que o momento é um 3EI sobre L, no sentido anti-horário. As reações, uma para cima e outra para baixo, 3EI sobre L². Como eu coloquei as duas para cima, uma delas vai ser negativa. Então, o nosso MB1, na fase 1, que seria esse elemento aqui, ele vai ser um 3EI sobre L. No caso, L1, que é o que está aqui. Vou colocar L1 para não confundir. O VA1 vai ser um 3EI sobre L1 ao quadrado. Olha aqui. 3EI sobre L1 ao quadrado. E esse, ele está para baixo, porém, eu indiquei ele para cima. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou trocar o lado aqui. Menos 3EI sobre L1 ao quadrado. É só inverter o sinal do que está na tabela. MB2. MB2, o engastamento agora está do lado esquerdo. Seria esse caso aqui. 3EI sobre L. E aqui é a mesma coisa, né? 3EI sobre L ao quadrado. Um para cima e um para baixo. Então, nós vamos ter que mexer com os finais. Então, este lado vai ficar um 3EI sobre L2, que é esse comprimento agora. O VB21, ele vai ser um 3EI sobre L2 ao quadrado. E um VC, lembrando que eu coloquei para cima, a tabela traz para baixo, menos 3EI sobre L2 ao quadrado. É só trocar o sinal do que apresenta na tabela de deformação unitária. E nós vamos substituir agora os comprimentos. Por quê? Porque EI, para essa viga, é constante na condição que a gente está trabalhando. Então, aqui vai ficar um 3EI sobre o comprimento L1, que no caso é 5. Aqui, um 3EI, o comprimento é 5, vai ficar 5 ao quadrado. Então, vai ficar um 3EI sobre 25. Mesma coisa aqui, só que menos 3EI sobre 25 também. Está ao quadrado, o mesmo comprimento. Esse L2 é o que vai mudar, né? No caso é 7. Então, vai ficar um 3EI sobre 7. 3EI sobre L ao quadrado vai ficar um 3EI sobre 49, por causa do 7 ao quadrado. E aqui, um menos 3EI sobre L ao quadrado, sobre 49, também o mesmo comprimento. Com isso, o que eu consigo fazer? Vou montar agora uma equação para esse β11. Então, quem vai ser o β11? β11, ele vai ser o mb1 mais o mb2. De quem? Da fase 1. Então, fase 1 para mb1, fase 1 para mb2. β11 vai ser igual a um 3EI sobre 5, mais um 3EI sobre 7. Com isso, nós vamos encontrar um β11 igual a 36EI sobre 35. Esse aqui seria o nosso β11 para a gente poder começar a resolver o nosso problema. Como que a gente vai resolver o nosso problema? Nós vamos resolver o nosso problema utilizando essa equação. que β10 mais Δ1 vezes β11 é igual a 0. Essa é a condição que você precisa trabalhar quando você está utilizando métodos deslocamentos. Vamos isolar o Δ1. Então, ali vai ficar que Δ1 é igual a menos β10 sobre um β11. No caso, β10 está aqui, 510 sobre 16, dividido pelo β11, que é 36EI sobre 35. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. nós vamos encontrar aqui um Δ1 igual a menos 30,98958EI. E esse elemento é que nós vamos utilizar para poder calcular as reações VA, VB e VC. Agora, calculando as reações de apoio, nós vamos começar pelo VA. Então, o VA vai ser o VA da fase 0 mais o Δ1, que eu acabei de calcular, vezes o VA da fase 1. Então, o VA vai ser igual ao VA da fase 0, que é 225 sobre 8, mais, aqui ele deu negativo, então, ele vai ficar menos 30,98958 vezes o EI, ou melhor, sobre EI, vezes o VA1, que seria 3EI sobre 25. Cancelando aqui, porque está uma multiplicação, cancela esse EI com esse EI, nós vamos ter que VA, ele vai ser igual a 24,4062504 kN. Mesmo procedimento para o VB, só que no VB nós temos aquele caso que nós separamos os dois, né? O VB, ele tem duas partes aqui, né? Tem o VB1 na fase 0 e o VB2 na fase 0. Então, VB1 fase 0 mais VB2 fase 0 mais o Δ1, que multiplica o VB1 fase 1 mais o VB2 também fase 1. Juntando aí, nós vamos ficar com VB igual VB1 fase 0, 375 sobre 8, mais o VB2 da fase 0, 660 sobre 16, mais o Δ, no caso, o Δ aqui, ele é negativo. Então, nós vamos colocar aqui um sinal de menos, 30,98958 sobre o EI, que multiplica VB1 fase 1, VB2 fase 1, VB1 fase 1, menos 3EI sobre 25, com 3EI sobre 49. Então, menos 3EI sobre 25, com mais 3EI sobre 49. juntando aqui e simplificando esses EI's que nós temos aqui, nós vamos encontrar um VB igual a 89,94642838 kN. Encontramos a reação no apoio B. Mesmo procedimento agora para C. Então, VC fase 0, mais um Δ1, vezes o VC fase 1. VC da fase 0, ele deu 300 sobre 16. Então, vai ficar 300 sobre 16, mais um Δ1, que é negativo, 30,98958 sobre EI, que multiplica o VC fase 1. VC fase 1 é menos 3EI sobre 49. Menos 3EI sobre 49. Cancela esse EI com esse EI. Então, nós vamos ter aqui VC, seria a reação no apoio C, 20,6473212 kN. E agora, para finalizar, vamos construir o diagrama. Temos aqui as reações VA, que nós calculamos, VB e VC. 24,4062504 gira no sentido horário, então é uma cortante positiva. 24,4062504 que, quando chega neste elemento aqui, vai ser a diferença dessas duas forças. Essa vai girar no sentido anti-horário, essa vai girar no sentido horário. Então, quer dizer que a resultante aqui, entre essas duas, vai dar uma força de 50,593 7,496. Então, essa seria a cortante nesse ponto negativo. E nós já podemos aqui fazer a junção dos dois pontos, porque é uma região de carregamento. Lembrando que essa força equivalente foi calculada pela área do carregamento. Agora, nós temos aqui esta força girando no sentido anti-horário, 20,6473. Então, ela vai ser negativa. Que vai se manter constante até encontrar esta força de 60 aqui. Então, eu vou marcar aqui um valor negativo para esta cortante, porque ela está girando no sentido anti-horário, 20,6473. 2,1,2,2,2. Que, quando encontra esta força de 60, acaba gerando uma força cortante positiva, porque esta força é maior que esta. Então, aqui vai gerar uma força cortante positiva neste trecho, que vai valer 39,35267878. Ela é positiva, por isso que eu estou representando na parte superior. Utilizando a ideia das áreas, nós vamos calcular e construir o diagrama de momentos. Então, nesta ponta, esta força aqui não gera momento, então o momento é zero. A mesma coisa acontece deste lado, esta força também não gera momento. Porém, esta força, ela empurra a viga neste sentido, então vai tracionar a parte de baixo. Então, é só calcular a área deste retângulo aqui, e nós vamos encontrar aqui um momento fletor de 72,26562427. O que eu fiz? Calculei a área deste retângulo, base vezes altura. Então, seria 3,5 vezes 20,647. Agora, nós temos o que? Neste trecho, uma troca de sinal. Quando tem uma troca de sinal, então a gente vai ter que fazer o que? Uma subtração. Então, fazendo a subtração desta outra área aqui, nós vamos encontrar um momento neste ponto que vai valer 6546875146, que foi o que? A área deste retângulo subtraída por aqui. Então, aqui nós já temos o momento na parte de cima. Pode ver que ele é negativo, porque está tracionando a parte de cima. Aqui, esta cortante se anulou, então eu consigo encontrar esta distância. Para eu poder determinar qual é o valor do momento que está atuando aqui. Como o carregamento atua nesse sentido, então ele vai provocar um momento fletor dessa forma, que vai encontrar este outro momento fletor aqui. Como que eu vou fazer para encontrar e calcular este momento? É só eu descobrir esta distância X, fazendo o que? Pego o valor da cortante 24,40625, e vou dividir pelo carregamento. O carregamento é de 15 kN. Então, isso aí vai dar um X igual a 1,627,08336 metros. Calcula a área deste triângulo. Então, a área deste triângulo vai ser o que? a base, que é 1,627,08336, vezes a altura, que é 24,406, dividido por 2, que vai dar um momento fletor neste ponto, de 19,855,50195. Para ver se está certo, calcula o Y aqui, fazendo o mesmo procedimento. Então, vai pegar o Y, agora vai ser um carregamento, melhor, um triângulo apontando para baixo. Calcula a área deste triângulo e a diferença que você vai ter nesta área, vai ser entre este ponto e este ponto, que com certeza vai chegar no mesmo valor. Esse vídeo ficou comprido, mas não tem jeito. Métodos de deslocamento é uma coisa mais complexa e mais trabalhosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, faz inscrição no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.